Atualmente, há uma recomendação para que as pessoas fiquem e trabalhem em casa, em razão da pandemia do coronavírus. Como fica a situação de quem trabalha presencialmente e passa a fazer o teletrabalho? O empregado pode ser contratado na modalidade de teletrabalho, e nessa hipótese, a legislação trabalhista exige que haja um contrato individual do trabalho, onde as atividades do empregado deverão estar previstas. Uma outra possibilidade é a alteração do regime presencial para o remoto, diante da pandemia do coronavírus, ou seja, o empregado atualmente não tem previsão contratual de trabalho remoto, mas passará a fazê-lo. Nesse caso, deverá ser realizada uma alteração contratual, registrando-se em aditivo, que é um anexo ao contrato existente, que o trabalho passará a ser remoto, e nele também haverá previsão das atividades. Para que isso aconteça, é necessário, como regra, que haja acordo entre as partes, sendo possível, em razão da excepcionalidade da situação trazida pela pandemia, que o empregador determine o trabalho remoto. Diante da necessidade de teletrabalho, por conta da pandemia provocada pelo coronavírus, surge a questão envolvendo a responsabilidade pelo fornecimento de equipamentos indispensáveis para que essa modalidade de trabalho se realize, como webcam, computador e internet. O empregado não poderá sofrer punição se não tiver em casa infraestrutura adequada para o desenvolvimento do teletrabalho. O trabalho remoto tem previsão e contrato entre empregado e empregador, e esse contrato deverá prever não apenas as atividades do empregado, mas também a obrigação do empregador relacionada ao fornecimento da estrutura necessária. Portanto, prevalece a regra de que o risco do empreendimento é do empregador, ou seja, se diante da pandemia do coronavírus foi necessária a celebração de um contrato ou aditivo para que as atividades passassem a se desenvolver em home office, eventuais ausências ou insuficiência de infraestrutura por parte do empregado não serão puníveis. Por exemplo, gastos com acesso à internet, se o empregado não tiver em casa uma conexão mais rápida que seja indispensável ao desenvolvimento do trabalho. Considerando que o empregado passa a realizar suas atividades em regime de teletrabalho, há dúvida a respeito do controle de jornada. No teletrabalho, há restrição de direitos em relação à duração do trabalho, mas isso acontece porque a legislação trabalhista presume que o empregador não irá controlar a jornada nesse caso. No entanto, se na prática houver fiscalização do tempo de trabalho, por exemplo, através do período em que o empregado permanece logado no sistema ou por meio do tempo em que ele trabalha respondendo e-mails, atendendo clientes, a consequência será o pagamento de horas extras se ultrapassar do limite legal. Enfim, desde o momento em que o empregado acessa remotamente os instrumentos de trabalho no começo do dia até o momento em que ele pare de se comunicar, encerrando a jornada, como faria normalmente se estivesse dentro do estabelecimento do empregador. Portanto, caso o empregado tenha sua jornada controlada e ultrapasse o limite legal previsto para o trabalho diário, ele terá direito a horas extras, como teria se trabalhasse no estabelecimento do empregador. Ao contrário, se o empregador exige apenas o cumprimento das tarefas, sem esse controle, ou seja, o empregado tem liberdade para desenvolver suas atividades ao longo do dia, sem que o empregador fiscalize o período de acesso aos diversos meios de comunicação, ele não terá direito a horas extras porque a jornada não será considerada como controlada.